Você está no Pigment and Treatment e eu sou Samanta Neves. Vamos continuar agora na segunda parte do módulo 1. E para falar de pigmento, a gente tem que falar de cor. Cor é tudo uma questão de reflexo, tudo é uma questão de absorção, de reflexão da luz. Quando você vê vasos na face, eles são mais avermelhados, porque eles são mais superficiais. Já vasos mais profundos, na perna, por exemplo, eles são mais azulados. Tudo é uma questão de absorção, de comprimento de onda. Aqui é um desenho mais representativo. Vocês podem observar como é a disposição do pigmento na pele. Então, os melanócitos na camada basal, eles têm um número aproximado com a quantidade de melanossoma. Quando você vê um desenho mais esquemático, aqui você pode observar que é como se fosse um nevos. Você tem um aumento de melanócitos, você vai ver uma cor mais escura. Quando você tem o mesmo número de melanócitos, mas aumenta...